Bom, gente, tá aqui o Vídeo, se expectando mais um pouquinho do seu dia e... Sim, o anúncio definitivo tá chegando aqui, rapaz, é amanhã, dia 16 de dezembro, às 19 horas 7 da noite, vai ter RPG sim, tá ok? É ou não é, Carlão? É isso aí, é isso aí, é isso aí, finalmente, demorou, demorou. O Brasil estava pedindo, as crianças estavam querendo e vai rolar a campanha de Boku no Hero, My Hero Academia, aqui no canal. Explica aí pra quem não sabe, Carlão, o que é que é mais ou menos assim o Boku no Hero. Olha, o Boku no Hero, pra quem não sabe, é um mundo, um alternativo, versão do nosso, assim. É terra mesmo, tudo certinho, não é nenhum planeta alienígena, não é nada ultra super estranho. É literalmente uma versão alternativa do nosso mundo, onde em uma época começaram a surgir pessoas com poderes. Tudo começou com uma criancinha que nasceu, cujo corpo era capaz de emitir uma certa luz. E a partir daí, descaralhou, foi tudo. Porque de uma criancinha agora, no período atual da história, mais de 80% do mundo tem algum tipo de superpoder. E todo mundo tendo superpoder, isso meio que virou uma coisa quase que banal. O problema é, superpoderes podem até ser banais no sentido de você ter. Mas como hoje em dia, com ninguém tendo superpoder, as pessoas ainda tendo a se atropelar e passar uma por cima das outras, imagina quando você é capaz de criar um buraco negro e sugar tudo pra dentro de você. Ou você pode virar um carro também. Então, é mais do que natural. Oi? Não, eu tô falando, ou você pode virar um carro também. Ou você pode virar um carro também. Então, é mais do que natural que as pessoas queiram usar esses poderesinhos pra se darem bem às custas dos outros. Ou seja, vilões, amigo. Brasil. Muitos e muitos vilões. Mas, num mundo cheio de escuridão, caos e sofrimento, é óbvio que haveriam aqueles que se levantariam para combater as forças do mal. E assim, a profissão que saiu diretamente dos gibis e filmes de super-herói, nasceu. Os super-heróis agora são uma profissão regulamentada pelo governo e que permite que pessoas com poderes combatam outras pessoas em detrimento do cumprimento da lei. São os heróis! Heróis, meu querido! Os heróis bonitos, maravilhosos! E que é o que vocês, os nossos jogadores, estão tentando se tornar. Vocês são todos alunos recém-transferidos para a maior escola de heróis do mundo, a UA. Em busca de se tornarem heróis profissionais e poderem combater as forças do mal e o crime, como os sonhos de vocês já determinaram. É isso aí. Porque cada um vai ter as suas próprias motivações. Porque, tipo, tem tanta coisa que uma pessoa pode ser na vida. Tipo, a pessoa pode ser padeiro, a pessoa pode ser encanador, escritor, pode ser youtuber. Por que que ela ia ter esse tipo... Médico! Advogado, ninguém quer ser mais, não! Por que que a pessoa ia querer se tornar herói? Tipo, todo mundo tem as suas motivações, todos os jogadores criaram seus personagens com certas motivações. Porque, afinal de contas, herói. O herói tem que ter motivo. É como a gente estava dizendo. Basicamente, no mundo onde todo mundo tem poder, não é porque você nasceu com poder que você tem que fazer alguma coisa. Exato! Você tem que ter um motivo! Você pode viver sua vida normal! Exato! Mas tem aqueles que querem fazer isso, que querem ter essa vida de auto-sacrificio. E outros que querem ter uma vida de bonança. Nem todo mundo é herói porque quer ser herói... Fodão! Quer ser herói porque é popular, pega as menininhas... Faz o passinho do vem novinha, vai novinha, vem novinha... Ah não, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, que isso daqui é pra quem já conhece o Boku no Hero. Pra quem já conhece o Boku no Hero. E se pá que tá... Tipo... Nessa mesa aqui dos jogadores, que você já tem uma boa de uma ideia, já tem uma boa de uma ideia deles aí, de como que eles vão ser, como vai ser o comportamento deles e tal. Pô... Entre eles, quem é que o Sten ia provar? Ninguém! Ia passar o rodo em geral! Ia todo mundo tomar na linguinha! Ele ia fazer assim, ó... Todo mundo aqui, ó... Pô, que violenta! Todo mundo tem vontade de ser herói ali, pô! Ninguém pelos motivos certos! Segundo ele, é claro! Eita, né? Mas bem... Mas bem... Pô... Será que a gente vai virar herói? Será que a gente vai chegar ao ponto do Sten... Conseguir... Do Sten aprovar alguém? Porque o medidor de qualidade de ser herói... É se o Sten aprova! Exato! Se o Sten aprovar, é porque a gente tá fazendo certo! Então, não... Mas bem... Ei... Em nome... Em nome de tudo isso... E em nome da aprovação do Sten... O que é que a gente tem pra dizer? O que é que a gente tem pra dizer sobre isso, né, Carla? Eu acho que é aquele velho... Supere seus limites e valem! Supere seus limites e valem! A PLUS ULTRA! Falou! Falou!